Música Simão Totti já passou, recebeu, é ponta direita, lá vem o Santa Levantamento, segundo, pau, pegou o goleiro, um rebote na trave Insiste, Lucão Música Encara a marcação do Fernandinho, do Gustavinho Vence embora o Cauã, rolou mais atrás, Patrick de Canhó Ó, tá Lucão Grande defesa no goleiro do Tigre do Sertão Música A sobra ainda é do Náutico Patrick, recorda na perna canhota, tentativa por dentro Com o Guilherme Matos, olha o gol saindo, defesaça do Lucão No desvio contra o próprio patrimônio, o goleiro Lucão coloca o peito na bola Música Lugão Defesaça agora do goleiro do Flamengo de Arco Verde De firmeza, viu Luiz Matheus Melo Lugão Paulo César Bom passe Tiaguinho Entregou Mortoluso A sobra, a batida Lucão Tiaguinho Na cara do gol Fica no chão o impedimento Música Na entrada da área, saiu da marcação Na perna direita, viu o chute Defendeu o goleiro Lucão Música Imagens ao vivo, você deixa o seu like, o seu muito obrigado pra gente aqui, tá bom? Vence embora o Vanegas Primeira dele do jogo Abre pelo lado direito Vem subindo o Náutico, lance de perigo Evandro recebeu, pode bater Música Quarto arremesso manual em sequência pro Náutico Danilo Belão Cruzamento na medida Foi pro chão Zagueiro Olha a batida Defende o Lucão Afasta mal as águas Vem de novo o Porto Ibson Tocou João Gabriel Dentro da área Puxou pra canhota Bateu pro gol Cristian Entrou agora no jogo Fez o levantamento O goleiro Lucão pega com tranquilidade Campeonato pernambucano na faixa Olha o desvio de cabeça Lucão fica com ela Vem João Diogo Perna direita na bola Levantamento Lucão O goleiro tira de lá Música Vanegas da bola Colombiano Raiva Negas Vai colocar essa bola lá no veneno Levantou Lucão Afasta Música Música Com tranquilidade 31 minutos Da segunda etapa Música